Olha só, um incêndio destruiu uma área de vegetação no bairro Ferroviários, em Patinga. O fogo consumiu 23 hectares de uma área verde que fica às margens da BR-381. O fogo começou na sexta-feira à noite, foi controlado pelos bombeiros, mas no sábado pela manhã os bombeiros registraram uma reignição, que chama, né? Um novo incêndio no mesmo local, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Foram mais de três horas para controlar o incêndio. A área destruída pelas chamas tem o equivalente a cinco campos de futebol e fica às margens da BR-381, no perímetro urbano, em Patinga. As chamas se espalharam rapidamente. Por se tratar de uma localidade montanhosa, os militares do Corpo de Bombeiros usaram abafadores para apagar o fogo. O combate a incêndio é equipes no local, com abafadores, né? E técnicas de combate a incêndio em vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso. Os militares já têm a informação de um homem que foi filmado colocando fogo na vegetação. O caso já foi repassado para a Polícia Militar de Meio Ambiente. A guarnição esteve no local e debelou os focos de incêndio. Posteriormente, houve um novo chamado e, segundo informações que precisam melhor ser apuradas, que o indivíduo retornou ao local e ia ter o fogo à vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na noite da última sexta-feira. Os militares estiveram no local, conseguiram apagar o fogo. Mas, na manhã de sábado, as chamas reiniciaram. O tenente Jorcelio alerta para o perigo. Orientamos aí a toda a população que, caso visualize alguma atitude desse tipo, que nos contate imediatamente para que seja dada a resposta mais rápida possível. É, se já tem indício de quem tenha sido, agora é apurar. E aí é um estrago para o meio ambiente, sem contar o risco para a rede elétrica. Botar pano e deixar uma cidade aí sem energia, hospital e por aí vai.